Vamos lá para a top 2 da semana. Tirei a categoria D e queria saber exatamente o que eu posso e o que eu não posso dirigir nessa categoria. Quem mandou essa foi o Anderson. Deixa eu responder, Gleides, que é essa relacionada ao processo de habilitação. Categoria D. Vamos lá. Normalmente, quando a gente vai falar de categoria, o que ela pode dirigir, eu peço para a pessoa se atentar a dois quesitos. Número de lugares que o veículo tem, esse veículo que você pretende dirigir, e a capacidade, capacidade não, o peso bruto total dele. O peso bruto total é a soma do peso desse veículo, que consta ali no documento, a gente chama de tara, isso, mais o que ele pode transportar, que é o que a gente chama de lotação. Quando você soma a tara com a lotação, você tem o peso bruto total. E com a categoria D, D, não tem limite de peso bruto total, não tem. Então, quer dizer, quer dizer, compartilhe de qualquer veículo? Não. Porque se for um veículo articulado, uma composição de veículos ali, aí você tem que ver o peso desse veículo que está sendo tracionado, para poder saber se você pode dirigir ou não. Se for esse caso de veículo articulado, é menos de 6 mil quilos a unidade que é tracionada. Menos de 6 mil quilos. Eu já não posso estar certo na inglês. Eu falei errado, não, não é? Menos de 6 mil quilos. Então, veja bem. Você pode estar ali numa Dodge Ram, que exige uma categoria C para dirigir, porque ela é classificada como caminhão. E aqui você tem D, você tem C. Puxando um reboque ali de até 5.599 quilos. Ou seja, é peso para caramba. Uma Dodge Ram já deve dar aí na faixa de uns 4 mil, PBT dela, mais os quase 6, vamos andar para 6 do reboque, 10 mil quilos com a categoria D. E para se precisar conduzir com o reboque, ou ver que está sendo tracionado maior, aí tem que mudar para a categoria E. Tá bom? É com a categoria B, C e D, você pode puxar outro veículo, mas esse outro veículo puxado tem que ter menos 6 mil quilos. E quando a gente fala de lugares, que eu falei em dois quesitos, número de lugares e peso bruto total. Quando a gente fala de lugares, a categoria D não tem esse limite de lugares. Tanto para um veículo só, você pode dirigir ônibus de qualquer tamanho, inclusive ônibus sanfonados, que é articulado. E pode dirigir também um veículo puxando um outro com qualquer número de lugares, não tem problema. Falei tudo certo, inglês? Esqueci de nada, não? É, esse aí é, não é? Espera aí, vamos lá. Com a categoria D, eu estou num... O articulado. Estou numa Dodge Ram, por exemplo, puxando um reboque com 15 lugares. A categoria D pode, não? Não, porque na definição a categoria é mais de 6 mil quilos, ou mais de 8 lugares, não dá de articulada, não é? Mais de 8 lugares agora? Eu vou consultar. Espera aí que agora confundiu a minha cabeça. Vamos consultar. Um minuto, eu já confirmo para você. Não está duvidando, Gleidson, mas é porque esse negócio mudou. É, mudou. Antigamente a categoria era tranquilão. Você passa um tempão falando de categoria. Agora virou uma lenha. Vamos lá. Vamos lá. É até 8 lugares e menos de 6 mil quilos, mesmo tendo a categoria D. Agora, olha que estranho, não é? É. Eu posso estar num ônibus com 60 passageiros ali. Tranquilo, D. Puxando um reboque que tem que ter menos de 8 lugares. É a legislação de transbrasileiro. E o reboque, às vezes, para 10 ali, vai te exigir E. Que a lógica é que transporte passageiro seria D. Enfim. Eu não tinha me atentado a isso. Então, se você estiver puxando um outro veículo, até a categoria D, você fica limitado. Esses 6 mil quilos, tem que ser menos 6 mil quilos. E o ponto que você mencionou, né? O pessoal atentado. E até 8 lugares. O outro lado, D. Aí existia uma discussão se era D, se era E, mas aí o CONTRAN, no anexo 1 da resolução 789, lá de 2020, deixou claro que ônibus articulado, categoria D. Sim, mas porque é um veículo só, né? Ele tem articulação, mas é um veículo só. Agora, se é um puxando o outro, esse de trás não pode ter mais de 8 lugares. Olha só que estranho. É coisa dos nossos parlamentares. Uma tragédia dessa. Antes, você falava sobre categoria, era tranquilo. Hoje é muito detalhe. Se foi isso, vai para aquilo. É loucura. Você vê o tamanho da planilha que eu tenho aqui para poder falar de categoria de habilitação, se assusta. Ou não é entrar em detalhe, né?